Coronel Príncipe, como foi essa ideia do título do Soldado Cruel? Eu falei, a nossa unidade é uma unidade de guerra. Nós temos uma quantidade de recursos humanos, nós temos uma quantidade de material bélico, uma logística limitada, e o papel do comandante é ficar motivando a tropa todo dia para ela voltar para a guerra. Agora, imagina, na verdadeira guerra, por exemplo, volto a falar sobre Vietnã, as tropas que estavam na linha de frente, a cada período, retornavam para algum paraíso, ou até próprio para a América do Norte, para tirar uns dias de férias, curtir o final de semana, ou passar 30 dias com a sua família antes de voltar. O PM, não. É todo dia de guerra. A vida inteira, 30 dias de serviço. Imagina, a nossa unidade, ela é empregada, era empregada, se nós buscarmos, aferirmos isso em horas trabalhadas, é uma explosão de milhares de horas, para você ver o tempo de exposição e a experiência que tem essa unidade. Pelo menos o meu comando. O meu comando era a unidade que mais morreu policiais, no BOPE, lamentavelmente. Mas nós estávamos em operação todo dia, 24 horas por dia. Então, e principalmente durante a madrugada, porque as operações especiais e as ações de comando, elas têm mais valor para a tropa durante a noite, por várias razões. Você vai ter menos posição de inocentes. Você vai ter aquele público seleto que você imagina existir para você prendê-lo. E, por outro lado, à noite todos os gatos são pardos. Você utiliza à noite, e isso é produto da infantaria, você utiliza à noite para o seu benefício na ocultação, na clandestinidade das ações, na camuflagem. Então, eu abri esse parênteses. Soldado cruel. Ah, o soldado cruel. Então, o comandante, ele tem que estar motivando o soldado todo dia para ele voltar para a guerra. E, lá no BOPE, por mais que eles enfrentassem essa dureza, e o comandante na unidade era duro também com eles, eu precisava motivá-los. E motivava com isso daí. É uma viagem que a nossa unidade pagava para aqueles policiais que mais se destacaram no mês para uma colônia de férias da PM, para um hotel onde a unidade pagava a estadia, a alimentação dele, da esposa e filho, porque pelos recursos dele, muitas das vezes eles não tinham condições, só não pagava a bebida alcoólica. Não é que eu não goste? Eles, a unidade é que não podia bancar isso daí, por questões de ética, né? Se quiser, você compra com os seus recursos, mas a estadia para a família, nós bancávamos, final de semana. Então, o comandante tem que ficar motivando a tropa, e você tem que ficar tirando leite de pedra. E o soldado cruel, a expressão cruel, ela é diferente de definir que é um maldoso, um camarada intrépido, no pior sentido, a expressão cruel, ela é destinada àquela qualidade e a capacidade daquele bom profissional que aprende e aplica a técnica adequada na quantidade certa e consegue fazer a mensuração e o equilíbrio das suas ações, né? Ele tem que ter essa qualidade, e essa qualidade a gente não consegue também num soldado recruta, porque um bom soldado, ele leva 15 anos para ser formado, para ele ter a experiência, associar a experiência, a condição física e técnica dele, né? Então, eu criei o soldado cruel, que era um diploma que todo mundo queria ter o diploma soldado cruel. É bacana, porque... Como também um outro diploma, que era sangue de herói. Os policiais que se feriam em serviço, e muitos deles se feriam com estilhaçamento de granada, mas no próximo serviço ele estava em forma, com toda dificuldade para poder combater. Isso é que me deixava impressionado naquela unidade. aqueles soldados vocacionados, criados pelo nosso Criador, com esse espírito que pouca gente tem. E ficam ainda, volto a dizer, e ficam ainda querendo inventar história para ficar criando cobra embaixo dos braços, né? Então, aqueles camaradas são de um grande valor e o soldado cruel, como também o sangue de herói, eram dois diplomas que eu conferia a esses meus soldados e esperava que dessa maneira eu conseguisse motivá-lo. Como consegui? E todo mundo queria ser soldado cruel. Eu vi assim, uma pessoa que tem o título de soldado cruel, ele tinha muito orgulho. E aquela coisa, né? Eu acho que o processo rigoroso de seleção do BOP, daquela coisa nunca serão e o cara tem que querer muito para se tornar um caveira, torna esses homens diferenciados. A equipe de instituição faz de tudo para poder dificultar a tua vida. faz de tudo para dificultar, né? E aqueles camaradas que mesmo diante da própria dificuldade com esse modo acessório de tratamento da equipe de instituição, os camaradas ainda concluem que isso aí é a nata da nata. E essa novencratura soldado cruel é muito boa. As duas novencraturas é o destaque do meio. É o destaque. Eu tirava umas coisas da minha cabeça. Soldado cruel é uma novencratura muito boa. Soldado que tem sangue de herói. Porra, você é... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri